Olá, bem-vindos à minha cozinha! Meu nome é Priscila Piares e eu sou confeiteira. Hoje é mais um vídeo de bebidas quentes para o inverno e eu vou te ensinar como fazer um chocolate quente no palito. É um jeito diferente de servir, assim como eu fiz no meu vídeo de caputino, que se você não viu, eu vou deixar linkado aqui nos cards para você ir lá dar uma olhadinha depois. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa ideia e se você já gostou, já deixa o seu like logo no comecinho do vídeo para ajudar na divulgação do canal. Então vamos lá para a receita! Diferente do caputino, que a gente fez um pó para caputino, para transformar ele no palito, aqui vai ser tipo um chocolate quente e é tipo um doce, que eu faço ele já numa textura de barra, para depois a gente colocar no palito e depois ele derreter no leite quente. Então vamos começar fazendo aí o nosso doce! Então em um bol, derreta chocolate meio amargo, em banho-maria ou micro-ondas. Acrescente leite condensado, creme de leite, cacau em pó 100% e xarope sabor caramelo. O xarope sabor caramelo você encontra geralmente em lojas tipo Empório ou então na internet, mas se você quiser, você pode substituir por extrato de baunilha, numa quantidade um pouquinho menor, uns 15 ml, ou então você pode colocar até um licor de cacau, se o consumo for feito por adultos. Ou se não, tirar esse ingrediente da receita, também não vai fazer tanta diferença. Ele dá só um gostinho a mais para o nosso chocolate quente. Despeje em uma forma retangular pequena, forrada com plástico filme. Por cima, espalhe mini Marshmallow. Cubra com plástico filme e aperte para que os marshmallows grudem. Leve à geladeira por no mínimo 3 horas. Depois de 3 horas de geladeira, a nossa barrinha já vai estar firme e aí eu vou estar cortando em quadradinhos. Retire o chocolate da geladeira e do filme plástico. Corte em quadrados com o auxílio de uma faca. Você pode também substituir o corte pela faca por cortadores, tanto em formatos geométricos como também em formatos temáticos. Eu vou espetar palitinhos de sorvete nos quadradinhos de chocolate quente. Um quadradinho desse daria para uma xícara pequena. Então, como eu quero que eles sirvam para xícaras grandes de 150 a 200 ml de leite, eu vou colocar dois quadradinhos juntos. Coloco um quadradinho sobre o outro e espeto o palito com cuidado, dando uma leve apertada para que fique bem firme. Uma outra opção, caso você não queira colocar o chocolate quente no palito, é só colocar em um potinho de vidro, em pedacinhos pequenos, para que eles se acomodem melhor. E quando a pessoa for se servir, é só colocar a quantidade de quadradinhos que ela quiser dentro da sua xícara de leite quente. Na hora de fazer, é só colocar os nossos palitinhos com quadradinho de chocolate quente em uma xícara com leite bem quente. Aí, mexendo, ele vai derretendo e vai dando sabor ao nosso leite. Ele fica um chocolate quente bem gostoso, bem cremosinho, e dá todo um charme por causa dos marshmallows também. Assim como o cappuccino, né, da maneira que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, essa opção de chocolate quente no palito é uma ótima opção para venda. Você pode colocar em estaquinhos de celofane, fechar com uma fita de cetim, colocar uma etiquetinha, né, falando do modo de preparo, e vender como lembrancinhas de vários tipos de festa, aniversário, chás de bebê, chás de casamento, se você trabalha com cestas de café da manhã e café da tarde, incluir potinhos desses, né, tanto de vidro com pedacinhos de chocolate quente, ou então também em potinhos descartáveis mesmo, aqueles próprios para confeitaria. Lá no blog eu vou deixar uma etiqueta com o modo de preparo do nosso chocolate quente para você poder imprimir. E também a receita completa vai estar lá, e o link eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações do canal para você ficar sempre por dentro das receitas que eu posto por aqui. Também me segue lá no Instagram e no Facebook, eu sempre aviso quando tem vídeo por aqui e também tem conteúdo extra. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!